Nem força. Não tem muro? Ah, aquela boca! Solara, solara, solara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cadê esse muro? Foi para onde? Meu coração foi na boca quando eu vi aquele muro caído. A gente saiu, não tinha mais muro, a gente ficou, ué, será que a gente pode gritar? Será que a gente pode ir lá na Casa Grafite? É, pê! Não, não, não! Caralho, meu irmão! Caralho! Como é que você está, mano? Acho que foi até um oxigênio pra mim, poder encontrar com o Arturo, olhar pra ele, sentir ali como é que ele tá. Vi muita coisa aqui, irmão. Me trataram muito mal, fui muito excluído, ganci muita luta, irmão. Mas por fãs. Eu não sabia que tá guerreiro, mano. Sem palavras, velho, ó. Foi encerrar com chave de ouro, encontrar meu amigo, olhar no olho dele, dar um beijo nele e ver que a gente viveu esse sonho junto. Oh, meu Deus! Tá bem? Oh, meu Deus! Tá bem? Tá bem? Foi bom! Ah, foi bom! Você desesperou? Como é? Não, eu desperei. Ficar um tempo sem ver ela, bateu uma saudade, e quando eu vi ela, foi algo inexplicável. Ai, que saudade da Brasil. 10 mil caiu na minha direita, um milhão na minha esquerda, mas eu não fui atingido, hein? Não vou te tentar, eu não vou te tentar, eu não vou te falar, tentaram de todos os jeitos. Eu morrendo de saudade. Eu achei que nunca ia falar isso, depois de tanto tempo. Eu resolvi curtir esse momento com ele, até porque eu também tava com saudades. Resolvi pensar em todas as coisas boas que aconteceram. Caralho, eu não sabia que você ia fazer tanta falta assim, juro. Mentiroso. Juro? Juro? Joga pra mim. Joga pra mim. Obrigada, viu? Eu gostei. Tudo que você foi pra ela, você é pra mim. Somos irmãs. Somos irmãs. Você é você, amor. Maravilhosa, não chora. Não chora, Janice. Eu queria você, você não quer? Eu quero você, eu não queria. Eu quero você. Então as coisas não é do jeito que a gente quer. Eu já vi que é desde o começo, né? O túnel já parecia que já sabia. Caraca, eu não tinha visto a Tai em nenhum momento. É, ela tava com muita saudade de ti. Nossa. Que emoção. Cheirosa. Ai, obrigada. O gusto tava lindo. É, cheio de elogio. Nossa, a Revê Thaís também foi muito incrível. O cheiro dela, ela é mó cheirosa. O beijo dela foi muito bom. A gente ficou bem próximo ali nessa, depois que o muro caiu. Um brinde à amizade. Um brinde ao túnel do mundo. Um brinde, túnel do amor. A gente tava esperando por esse encontro. Todos da casa estavam super ansiosos por isso. Minha conexão com o Tai é uma, a conexão com o Guto é outra. A gente tem uma conexão de nós três, entendeu? Só que eu falei, tipo assim, eu falei agora pra Tai. Falei assim, ah, nosso Trisal. E eu vou ser IPAM. Porque realmente, a Tai é uma pessoa que eu tô apaixonada, que eu tô gostando. Que ela é uma pessoa maravilhosa. E eu já tenho uma coisa com você. Eu vi a conexão que vocês tiveram. Eu tive uma conexão com o Guto também. Falei pra ela. Falei assim, eu sou apaixonada por ele. Eu tentaria uma coisa com ele. Mas assim, a gente não sabe como é lá fora. Então eu queria sair daqui com tudo resolvido, entendeu? É. Eu a vi que somos amigas, amigas coloridas. E temos uma relação já de muito tempo. E por ter tido uma conexão com a Tai. Sei que a Vicky também teve com a Tai. Eu já quis entender qual que era o sentimento da Vicky. Como que ela tá agindo nas conexões que ela teve também. Olha lá o casal. Eu acho que a gente foi tão presenteada aqui dentro. Olha isso. Olha essas conexões. Na moral, Túnel. A gente vai até de verde com a Bina. Sem querer. Ah, você tá vendo? Na hora que amadurecer. Por que você tá sincera? Fala, mano. Não, é porque eu tava, tipo... Antes de ter isso aqui, que eu sabia que a gente ia se encontrar. E daí eu pensei muito... Tava intuitiva. É, eu pensei muito, assim, sabe? O que ia acontecer, como que ia ser nosso ato de novo. Também. Também. E eu sei que tava, tipo, rolando umas tretas. Que tava rolando ciúmes, assim, da parte dela, sabe? Então eu achei melhor a gente ficar, tipo, com todo mundo como amigo, sabe? Mas eu tentei ser mais cautelosa ali, sabe? Não ficar de casalzinho com o Pedro. Porque jamais vou querer magoar minha amiga, né? Cara, isso de ciúmes, só você vai falar melhor do que eu. Porque eu não acho, entendeu? Você não acha que ela tem ciúmes? É. É, eu também acho isso, mas eu também conheço ela, sabe? Tu fica preocupada. E daí eu fico preocupada, tipo, assim, dela ficar magoada, tá ligado? Pedro, eu acho que ele até poderia se dar melhor com a Dani, porque ele é mais calmo, ele é mais paciente. Só que eu acho que ele não tá muito aberto pra isso, pra conhecer mais a Dani. A Dani não demonstra que gosta de mim. A Dani demonstra que gosta de ficar comigo. Como eu vou ficar aberto pra uma pessoa que não demonstra que gosta de mim? Isso aqui virou minha melhor amiga, minha grande aliada. Você viu como ela tá assim? Vi. Então ela tá ciúme de mim, dele, de todo mundo? Não, eu acho que é do Pedro. Eu adoro. Você tá maldosa, hein? Você para de palhaçada. Isso aqui? Dá um beijo. Por que eu tô maldosa? Por que eu tô maldosa? Não, deixa eu falar com ela. Não, ela acha, ela gosta. Eu não tenho coração de pedra também, né, gente? Tipo, eu falei que gosto do menino, não faz nem um dia, nem dois dias atrás. E agora, já, querendo ir na manhã, é uma das minhas melhores amigas. E ver dando um beijão no menino. E eu sei que o menino tá interessado por ela. É tipo, uma bola de neve, hein? Então eu prefiro não ver. Eu falei que tava maravilhosa, mas ela... Ela é assim mesmo. Brincadeira. Não quero causar isso com ela, mas amanhã eu vou causar. Ela me chamou ali. Eu não queria dar palco pra ela. Eu tava ignorando a presença dela. Porque eu vejo que é isso que ela quer. Ela quer ganhar fama dessa forma. Conversar sobretudo nós duas. Porque, independente de qualquer coisa, nós dois somos mulheres. E, tipo, naquele dia você veio pra conversar comigo. E hoje eu tô aqui pra conversar com você, tá bom? Eu nunca concordei em te tratarem mal aqui. Porque eu acho que não é assim. Eu acho que tu veio pra isso, pra causar confusão. Botar outro aqui por causa da tua personalidade. A gente falou que tu é assim na vida. E tu veio aqui pra isso. O Bruno é muito sonso. Parece que ela reuniu todo mundo. Que ela disse, realmente, não foi assim. O Bruno me disse no date. Chegou nessa conclusão com a Tainá. E eu pensei que eu ia escutar isso, né? E aí ela me chamou num canto e disse, Não, ele é um sem noção, sim. Ele dá em cima de mim. Então essa menina é louca. Me desculpa, tá? Por qualquer coisa. O Bruno só não é sonso, tá? Eu sou isso, tá? E ele me desculpa. Tá bom? Com licença. Escuta. Chega de confusão. Eu tô por aqui já de confusão. É sério. Você vai resolver o seu problema com a Bettina. E vai resolver o seu vídeo com esse inseto. Não, esquece. Eu não quero mais. Porque não quero saber mais. A gente entrou aqui com o intuito de chegar depois e fazer o que causar. Eu não vou fuder mais a minha imagem. Eu já pedi desculpa de céu nisso. Gente, eu não aguento mais, Bettina e Bruno. Eu quero mais é que eles vão pra casa do caralho. Eu acho que o fim dessa história, gente, é o seguinte. O Bruno não tem responsabilidade afetiva. O Bruno não se importa. E a Bettina quer isso, né? Então, enfim. A história, porra, desde o primeiro dia a gente se aproximou. No segundo a gente já tava junto. Nunca tive, porra, eu sempre entendi e conversei a ideia direto contigo. Tá ligado? A gente teve sempre o papo aberto. Para com essa porra agora. Ainda não é uma coisa 100% digerida, né? Mas eu vejo sinceridade no que ele diz. E eu resolvi ficar ali de boas com ele. Como a gente te vê? Ai, amiga, eu não acredito. A última noite na Casa Solar eu vou sentir muita falta do quarto, da hora da fofoca, da hora que eu me irrito com o pessoal também que não vai dormir. Vou sentir falta da bagunça, de tudo. Vida! 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 Vida!